Uma paralisia atirida no quarto e que a deixou com algumas sequelas a vir ao motor e de fase. No entanto, a paralisia cerebral da Márcia não a impediu nem a limitou de concretizar dois sonhos que ela tinha. Foi sempre uma lutadora desde que nasceu. O dia de nós que dela era que se sobrevivesse ficaria numa cadeira de rodas para estar a Márcia de pé. Em 2014, nós conhecemos a Céu Rosário e um grupo de pessoas que tinham um grupo que se chamava Viana Coesia. E foi graças a eles, a esses amigos, amigos de coração, anjos que Márcia chamam, principalmente pela mão da Céu, valorizaram o que dizia dela para ela escrever e ajudá-la a concluir os grandes sonhos que ela tinha. Primeiro sonho da Márcia que ela conseguiu realizar foi no dia 26 de setembro de 2014, quando ela conseguiu entrar para a faculdade com o Ensino Superior. Ela está a dois meses de concluir a licenciatura em Gestão Artística e Cultural. Tem tudo a ver com isto. Gestão e Programação de Eventos. Ela está a estragiar neste momento na Universidade Municipal de André Castelo. Todas as sextas feiras, está a dois meses de ser licenciada. Quer fazer uma pós-graduação e educação cultural para o posterior mesmo estar. que eu não duvido que ela conseguiu. O segundo sonho que ela conseguiu concretizar no mesmo ano. Ela entrou com o ensino de 26 de setembro. E no dia 14 de outubro, ela evitou o seu primeiro livro. que, graças a Anélia Polizia e a Ancel, fizeram com que ela concretizassem os sonhos. Uma Márcia tinha muita dificuldade em expressar-se. E muitas vezes nós tínhamos muita dificuldade em entender o que ela nos queria dizer. A forma que ela tinha de comunicar com nós que era a escrever. Talvez daí o destaque dela em desabufar e escrever. Como ela diz, eu escrevo ela como painal. Em dias de revolto, em dias de alegria. Tudo o que ela pensa e sente, ela escreve e faz o seu evento. Provavelmente ainda este ano irá editar o segundo livro. Está em Pai Maria. Muito diferente deste primeiro. A Márcia, como ela diz, está em telefone. E ela pediu que eu lesse dois dos poemas dela. Um deles chama-se Vivências e Memórias. E diz assim... A minha casa não tem portas nem janelas. Tem passagens e paitagens. A minha casa não tem paredes. Tem amor, tem amizade. A minha casa não tem mudada. Faz das palavras e do silêncio a sua eterna chegada. A minha casa não tem limites. Tem horizontes e objetivos. A minha casa não tem sempre o certo. Tem destino certo, caminhos errantes. A minha casa não é visível. Pois agora, dentro de todas as mãos, se cruzam com as minhas. A minha casa, sou eu, que tens tudo. Somos todos. E nessa casa, nunca vamos estar sós. Pois dela, levamos um pouco de nós. Desde o tempo que chegamos. Eu nasci no vento. Que eu troço no vento profundo. Nos lençóis de água. No braço do vento. Verão agora aos braços. Levantando-nos. E agradecendo aos céus. Já tive criaturas em governos. Daqueles em que não sobrevive sequer uma cindalha de fogo. Produzi frutos. Produzi vida. Os pássaros fizeram dominar-nos a violição. Alguns, daquilo asas, fugiram em busca de outros corações. Outros, só permaneceram nos meus ramos por temporadas. Outros, estiverem puídos apenas por uma estação. Vi também os pássaros a comer as sementes e pares de comigo. E fui abrigo para o despilho que só propagavam nozes. Não importa quantos que foram. Ou se só estiveram apenas uma temporada de vida nos meus campos. Importa sempre valorizar quem esteve sempre comigo. E que sempre estará nas minhas vagas no campo de vozes. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.